Olá, crianças! Hoje a gente vai fazer uma receita muito, mas muito, mas muito, mas muito o quê? Bom. Muito bom? Muito o quê? Bom. Bom? Ai, eu achei que você ia falar gostoso. É, gostoso. Uma receita muito deliciosa, um bolo de coco gluten-free. Então, hoje eu estou aqui com o meu ajudante Daniel e o Gai. Vamos começar então? Fazer esse bolo? Vamos começar logo vocês aí de casa. Já pode ir se preparando também. Aqui está todos os ingredientes e a gente vai começar e eu vou falando para vocês certinho como devem fazer. Vamos começar a fazer esse bolo então? Sim. Então, primeiro você vai precisar de três ovos, tá? Uhum. Você vai começar a fazer o ovo? Uhum. Então, tá bom. Não, eu vou fazer o ovo. Você também quer fazer o ovo? Bom, não tem problema. Primeiro deixa o Johnny, porque como ele pediu, aí depois você pode fazer, né? Vamos fazer assim então? Então vamos lá. Vai. Pode começar já. Isso. Isso. Ai, agora você acertou. E você aí de casa? Também de vez em quando quebra a casca do ovo dentro da receita da mamãe? Ai, meu Deus. Ai, trabalhando junto. Quero ovo. Não tem problema. Depois a gente limpa. Agora, pega esse daqui, Denny. Agora a gente vai pegar 200 ml de leite de coco, tá? Então, primeiro foi três ovos e agora 200 ml de leite de coco. Pode jogar, Denny, por favor. Isso. Olha que bonita essa cor. Agora, John, pega o óleo, por favor. Pode usar óleo de abacaxi aí na sua casa, óleo de coco. O que você tiver aí na sua casa. É um quarto de óleo. Pronto. Isso mesmo. Agora. Esse negócio chega muito forte. Tá cheiroso? Você gosta de vinagre de maçã? Sempre vai vinagre de maçã nos bolos da Tia Rebeca, hein? Vamos lá, Denny. Then you put it. You are going. Isso. Obrigada. Agora, a gente vai misturar, vai mexer todos esses ingredientes, molhar. Ah, peraí, que eu esqueci. O açúcar. Vai meio copo de açúcar. O que você tiver na sua casa. Esse é açúcar demerara. Obrigada, John. Agora, vamos mexer. Sabe de uma coisa? Eu vou colocar um pouquinho de baunilha. Só um pouquinho. Pode deixar que a mamãe vai colocar, porque eu não medi. Então, esse daqui é opcional. Você não precisa colocar, mas dá um gostinho bom no bolo. O John quer cheirar. Dá um cheiro também aí na sua casa. Hum, é cheiroso esse negócio. A mamãe é muito boa. Vamos mexer agora? Enquanto vocês vão mexendo esses ingredientes molhados, eu vou falar para vocês algo que está na vida. Vamos lá, vamos mexer em casa. Sabe na hora que o John falou que iria fazer o ovo? Aí depois o Dene também falou sobre o ovo. Sabe, crianças, aquela hora que eles falavam? Então, aí eu lembrei do versículo na Bíblia que fala em Salmo 133, versículo 1, que fala assim, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam assim, ó, em união. Abraça aí a sua mamãe, seu papai e o seu irmão bem forte em união. John, está cheiroso isso, tá, John? É bom que os irmãos vivem em união. Sabe por quê? Está desgadendo. Está ótimo, isso mesmo. Ó, vê se na sua casa também está bem parecido com o nosso aqui, ó. Fica tudo junto e misturado. Bom, está tudo unido, né? Como a gente está falando. A gente precisa estar em união com os nossos irmãos, com a mamãe, com o papai, com a sua família, com a igreja. A gente precisa estar junto. Porque onde tem briga, tem confusão, ali o papai do céu não está. Jesus não está ali onde tem briga, confusão. Mas a gente precisa ser amigo. A gente ser amigo. Assim. Amigos, assim, ter união. E assim a gente vai ter amor, bondade. É, é verdade. Então, por isso que a gente precisa estar em união. Que nem esses ingredientes, todos juntos. Agora a gente vai usar... Não tem problema, você usou. Agora a gente vai usar um copo de farinha de aveia. Tá? Quando você colocar aí na sua casa a farinha de aveia, você mistura rápido, tá bom? Pode ir. Vamos mexer? Vamos mexer? Pode mexer. Isso, pode mexer, tá? Lembrando sempre, mexer bem esse bolo. Para tudo ficar unido aí na sua vasilha de casa, hein? Não deixa nem o farelinho sair para fora, hein? Que aqui sai um pouquinho, hein? Não conta para ninguém. Saiu para fora. Por isso que é importante a gente estar junto. Porque um precisa do outro. Se a farinha, se as coisas saírem, como que a gente vai ter um bolo gostoso? Não tem como. Por isso a gente precisa estar tudo... Ah, Johnny, vai dar dor de barriga em você, hein? Pera aí, vamos mexer bem. Mexe, 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 mexe. Vai, mexe aí, mexe a vocês. Vai, sim. Mexe, 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 mexe. Ai, eu acho que é assim... Ai, meu Deus do meu cabelo. Acho que é assim. Vocês estão me dando muita... Nossa, muita animação. Agora que vocês mexeram essa farinha de aveia, agora a gente vai colocar uma colher de sobremesa que é fermento. Você vai colocar agora no seu bolo. Vamos mexer? Por que eu vou colocar agora? Porque depois a gente vai colocar a farinha de coco. E a farinha de coco é muito misteriosa, porque ela suga todinho o líquido do bolo. Então, tem pessoas que é um pouco misteriosa também, que a gente conhece. Mas a gente precisa aprender a amá-las também. Então, vamos lá? Vamos colocar? Quem vai colocar esse? Eu. Lembra daquilo que eu falei, viver em união. Vamos lá? Você quer fazer agora? Então, depois que você coloca a farinha... Lembra, John? União dentro da vasilha, John. Depois que você colocou... Deixa a mamãe fazer agora, por favor? Não. Ah, deixa eu fazer, John. Ready? Dá pra mamãe agora. Obrigada. Aí dá pra mamãe agora. Sabe por quê? Lembra o que eu falei? Porque você quer taste também? Lembra que no outro vídeo a gente falou sobre a palavra em inglês? Hoje a gente vai aprender uma palavrinha em inglês. Qual que é a palavra em inglês que a gente vai aprender hoje? Que vai estar ensinando para as crianças de casa? É... CAKE! CAKE! Significa bolo! Então, pronto. Ó, ficou essa consistência. É a massa do bolo. E logo precisa colocar dentro do forno, porque rapidinho ela engrossa. Para as crianças e mamãe e papai, depois vocês pegam uma espátula e vai mexendo tudo sobre a borda para ter certeza que você colocou todos os ingredientes certinho, está tudo juntinho. E depois que você vir fritar, a gente vai jogar... Olha que bonito! A gente vai comer bolo de coco. Vamos lá? Que delícia! Caiu? Não tem... Vamos começar a limpar, crianças, agora? Depois que a gente fez esse bolo, fez bagunça, já está no forno o bolo e agora é hora de... Limpar. Mas, tia, quanto tempo que vai ficar no... No forno? Eu esqueci de falar isso. Bom, ele, quando você vê aí em casa que já está assim bem douradinho o bolo, deve durar mais ou menos aí, por volta de uns 30 minutos, o John está aqui e come, ó, está aqui e lâmina. Aí o bolo já está pronto, tá? E depois você só testa, né? Enfia um palitinho, um garfo, uma faca para ver se o bolo já está pronto aí na sua cara. Então vamos começar a limpar, então? Vamos, 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 vamos. Bora começar, bora começar. Estamos de volta. Hum, ó, cheira. Hum, está cheirando o quê? Hum, o que você achou? Está cheirando o quê? Está cheirando o quê? A cake? Fala lá para a criança. Está cheirando a cake. Coloches. E sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que esse bolo está uma delícia. Vamos experimentar? Vamos lá, vamos experimentar esse bolo e vocês vão falar para as crianças, olha que bonito esse bolo, e vocês vão falar para as crianças, vou colocar aqui, como que está esse bolo? Fala lá para eles, como que está. Hum, está bom? Está gostoso, John? Hum. Tá? E você, Lene? Está gostoso. Você gostou? Gostou mesmo? Vamos dar para o cameraman ali, atrás? Vamos dar, vamos ver o que ele fala. Hum. Toma, cameraman! Bom, qual foi o versículo que a gente aprendeu hoje? Salmo 133, versículo, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em... União! União! Assim! Todo mundo juntinho em união. Lembrando sempre de ser amigo, bondoso, amoroso, porque aonde tem o amor de Cristo, ali Jesus está. Tchau, criança! Tchau, crianças! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! O que é isso?